Ela me cortou de espora, me jogou debaixo da sola da bota Coração do vaqueiro, ela chicota, chicota, chicota Deu o trato e foi embora, e não ficou pro café Pisou no meu coração, e não tira o pé, tira o pé, tira o pé Sempre fui bom laçador, onde eu jogava meu laço Era laçada certeira, mulherada parceira, joguei ela em meus braços O dia de vaquejada, foi pego desprevenido Ava de boa na mesa, chegou a vaqueira, e falou no meu ouvido O vaqueiro perdeu, ventilatou, fui eu Ela me cortou de espora, me jogou debaixo da sola da bota Coração do vaqueiro, ela chicota, chicota, chicota Deu o trato e foi embora, e não ficou pro café Pisou no meu coração, e não tira o pé, tira o pé, tira o pé Sempre fui bom laçador, onde eu jogava meu laço Era laçada certeira, mulherada parceira, joguei ela em meus braços O dia de vaquejada, foi pego desprevenido Ava de boa na mesa, chegou a vaqueira, e falou em meu ouvido Falou assim ó O vaqueiro perdeu, ventilatou, fui eu Ela me cortou de espora, me jogou debaixo da sola da bota Coração do vaqueiro, ela chicota, chicota, chicota Deu o trato e foi embora, e não ficou pro café Pisou no meu coração, e não tira o pé, tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança